O que é a escada? Tá aqui na frente, aqui, ó. Onde? Vai dar ruim isso aqui, amor. Vai dar ruim isso aqui, amor. Amor, vai lá que eu pego lá. Vai dar ruim isso aqui, amor. Vai não. Cadê? Vai que eu pego, mas eu pego aqui. Vou tomar a cabeça aqui. Calma, calma. Vai me atirando. Corre. Mano, o meu fone não tá funcionando, meu amor. Socorro. O meu fone. Salve. Que invasão, amor. Salve. Beat 338. Vim pelo CH. Geral Florent. Muito obrigado, CH, pela invasão. É, amor. Agora tem invasão na mim, amor. Vai achando. Vai achando, amor. Vai achando. Tchau, Nath. Toma aqui, amor. Amor, eu tô bem ruim, amor. Toma aqui, ó. Tem 12 aqui, amor. Aqui, ó. Usa 12. Eu não lembrava que eu era só um, enquanto eu tô ruim agora. Não é ruim, não. Eu não era só um ruim agora. Só tá desatento. Relaxa. Eu não sei o que tá acontecendo, amor. Não era ruim assim, não. Por que eu peguei isso aqui? O que que é isso aqui? Espingarda tática. Isso tem cara de ser uma merda. É ruim, amor. Bora, amor. Bora, que a gente tem que ir. Porque a safe está comendo a gente. Espera, amor. Nossa, tá muito lagado, velho. Credo. Tem cara aqui, amor, ó. Ele está farmando, ele está farmando, amor. Ele está farmando. Vou deixar tirar um pouco também. Ele está em cima, amor. Passa um tiro aqui. Parou aqui, ó. Ai. Amor, não. Então, o papo me prendeu naquilo. O que que você está fazendo? Carinho. Nossa, aí eu não enxergo. Que difícil. Que lugarzinho. Que? Ah, meu fone, amor. Meu fone, meu fone. Ah, não é possível. Você está editando em mim, amor. Não estou perdendo. Agora você está fazendo perder. Está bom, é o material. Relaxa, amor. Está tudo bem, está tudo bem. Está tudo bem. Tem mais cara, amor. Tem mais cara. Não. Não pega. Não pega. Como eu vou aí? Mano, minha parede... Minha parede está tudo editada, cara. Está muito largado. Como eu vou aí, amor? Vai subir. Amor, como eu vou aqui? Onde? Aí, onde você está? Está tudo bem, meu... 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 Tem cara atrás, amor. Tem cara atrás. Sai do lugar. Ai, estou me atirando onde? Ah, ali. Colocou uma fogueira para ele, amor, Otamek. Que porcaria, gente. Eu acabei dando de queda. Amor, minha... Ah... Você morreu para quem, amor? Para trepe. Mas tinha alguém aí? Tinha. Ah, você morreu para trepe. Eu não sei. Ai, ai. Está me atirando. Ah, morri. Dê-me aquela trepe, mano. Não sei se eu morro. Não sei se eu morro. Você tem que jogar comigo, cara. Assim eu morro. Você está me deixando sozinho. Eu estou morrendo. Ostário. Você foi tenta me rular. Ae, obrigado. 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 Pera aí, amor. Vou te restar. Relaxa. Eu sou brava Morri amor Eu não tenho jumps amor A safe ta lá do outro lado amor Incrível sempre quando eu faço live a safe Fecha o mais lado possível desse jeito Sempre 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 Morri Oh shit bro Não Sobe, 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 sobe Boa moleque, boa moleque Ah tem cara aqui Cuidado É só matar moço Só matar Aí o L2 ta muito bom meu parça Errou quase que tiro Agora eu na errei não amor Nossa senhora Jesus cristo amado Só mesmo agora Pronto Vou viver muito Vou viver muito Viver antes de pegar o loot cara Que isso Cadê, cadê É ali, calma amor Tô que lutear né pô Pelo amor de deus Se eu morrer a culpa é sua E hoje de noite não vai ter Missa Salve Renan, tudo bem? Se eu morrer não tem missa Salve Maria cheia de graça Se eu lhe convosco Pronto amor, vamo Vem cá amor, vem Sabendo isso aqui ó Isso aqui é o tudo Pera amor Vem cá, vem, vem, vem Senão os cara vão te matar Vem cá Aonde? Eu quero pegar a arma Tem uma pump aqui ó Eu já tenho uma pump Só tem que saber Eles estão ali amor Eles estão ali amor Amor vem cá ó, passa correndo aqui amor Passa correndo Ali ó, pra lá ó, pra lá ó Passa correndo, isso Usando a namorada pra beitar alguém ó Usando a namorada pra beitar alguém ó Bora amor Bora amor Ninguém vai atirar nela não tio Ninguém vai atirar nela não tio Tapia Pelo amor de deus Atira ali amor Atira ali ó, atira ali Atira ali amor Isso meu amor, isso Ressar amor Puta que pariu Continua atirando meu amor Continua atirando Vem meu amor, vem, tem muito loot aqui meu amor Vem, vem, vem Meu deus, eu roubou amor, roubou, roubou, roubou Amor Amor vem, rápido Rápido amor Fala amor, eu trouxinha, eu tô bem aqui embaixo de você Ah tá, então tá bom Vem cá ó, vem cá Sobe aqui ó, vem cá Não, 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 que... Agora já quebrou, agora já quebrou, agora já quebrou Agora já quebrou Bota no chão, bota no chão Amor É porque você é meu chão, daí você tá no meu chão É... Tem material amor? Tem material aqui ó Eu quero uma arma boa Ai... Da onde esses caras tão atirando véi? Ah ali ó É onde que tá atirando meu, fala É lá amor, lá ó Lá, marca, marca lá 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 Vou dar uma bola de sniper É lá amor Matei ele amor, matei ele, vamo lá amor Vem cá, vem cá, vem cá ó Papai vai fazer a passarela pra modelo desfilar, vem Papai vai fazer a passarela pra modelo desfilar, vem Papai vai fazer a passarela pra modelo desfilar, ihuuu Bora amor, eles tão aqui amor Chega metendo bala amor Nossa, só chapuleta ele amor Ele vai tá ressando Vou matar ele amor É amor Vai matar ele amor Ele tá onde? Tá aqui amor Mete bala, isso amor, isso ó Opa, tá difícil pular aí ô gordo Cadê? Te esconde aqui amor Vem cá, vem cá Se esconde amor Se esconde, se esconde Vem pra cá amor Vem pra cá Vem pra cá Pula aqui amor, vem cá Pula aqui amor Vai 3, 2, 1 3, 2, 1 Pula Pula Pula, pula O que é o meu amor? O que é o meu amor? Tá safe amor, tá safe Tá morto amor, tá morto O bom amor, vem cá, vem cá, vem cá Pula, 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 corra amor Ai amor Amor, é eu e você É nós dois contra eles amor Ai, meu Deus do céu, eu não sei o que fazer, amor. Vai pro lado que eu vou pôr, não me segue, não me segue! Ah, eu sou menino, eu sou menino! Amor, eu tô atingindo! Ele não tava atingindo na gente, amor. Agora ele vai, sobeu no Miguel Ranger. Morrendo, amor. Quem tá a outra pessoa, gente, eu roubou? Você tirou no robô, robô, morreu? Ai, eu não tenho mais... Acabou, amor, acabou, 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 acabou! Morri, amor, eu acho que eu morri. Ah, não acredito! Vou ir agora. Ah, agora fodeu, amor. Vou matar. Nossa, amor, nem fudendo, cara. Fuderam nossa gameplay, amor. Era a partida perfeita, cara. Robô, cara! Não é possível! Quero informar vocês que nós, a The Boys Sports, temos um curso chamado Boys Academy, onde a gente passa todos os nossos conhecimentos e todas as dicas pra você se tornar um pro player e pra você jogar melhor, pra você melhorar a sua gameplay, tanto no quesito mecânico, quanto no quesito de noção de jogo. E são desde os mais básicos até os conhecimentos mais avançados, desde partida pública até screens e campeonatos. Então, caso você esteja interessado, é só acessar o nosso site que vai estar na descrição e adquirir o pacote que mais se adequa ao seu estilo de jogo e à sua gameplay. Demorou? Então, tamo junto de mais um nem!